O Foca 7000 falou, tem alguma bota impermeável? As botas da EcoSafe, elas não são 100% impermeáveis, tá? O que que acontece? Quando o couro, ele é tratado, ele recebe um tratamento, por isso que ele é assim, ó. Tá vendo? Bem, tá vendo? Encerado. Ele recebe um processo de tratamento que é um encerado, uma camada que ela repele a água. Então, se você pegar aqui e jogar água, a água não vai perimetrar. Ela vai repelir, porque eu não tenho água aqui agora, mas se você joga, ela vai repelir. Só que o que que acontece? Se você colocar numa exposição muito grande a água, durante um trekking longo, vai chegar um momento que isso aqui não vai suportar e ele realmente vai entrar água que o seu pé pode molhar. Então, a gente fala que a bota, ela é resistente à água, ela não é impermeável. Impermeável é que não entra água de jeito nenhum, tá? Essa não, essa ela vai resistir até uma determinada quantidade, aí só. O seu trekking que vai dizer qual é a quantidade. Depois disso, o couro vai encharcar, porque aí a água, de tanto cair, sabe? Ela pode penetrar e o seu pé também pode molhar, tá? Agora, por exemplo, se você também tiver com uma bota interminável, uma chuva tremenda, de qualquer maneira, o seu pé vai molhar, porque a água entra aqui por cima, né? Pela calça. Se molhou, não tô dizendo que a água vai passar, mas a água bate na sua perna e escorre aqui pra dentro. Então, de qualquer maneira, vai molhar. Uma outra coisa também que eu acho legal, por exemplo, essa bota aqui, se você realmente quiser uma bota assim que seja mais resistente à água, né? Essa bota aqui, ela não tem a lingueta fixa, tá vendo? A lingueta dela é fixa só aqui, aqui ela não é fixa, ó, tá? E ela é uma lingueta de tecido. É um tecido bem grosso, mas é um tecido. Então, se chover, a água pode entrar por aqui também, né? Agora, esse modelo aqui, ele é mais resistente. Ó, você vê que ela é, tá vendo? Ela é de camussa, que é um aspecto mais, assim, robusto, rústico, tá? Aquela ali é látego, que é aquele aspecto com mais brilho. Essa aqui é um aspecto mais rústico. É o mesmo couro, muita gente confunde, né? Mas, na verdade, é o mesmo material, só que essa daqui, ele é o lado contrário. O couro, ele tem a parte de fora, que é bem lisa, e a parte de dentro, que ela é mais áspera. Além disso, ela também recebe um processo de lixação pra deixar ele todo uniforme e assim bonitinho, tá bem? Mas o couro não tem... ele é... enfim, ele tem uns detalhezinhos que é do próprio couro, tá vendo? Ó, é assim mesmo, tá? É que é couro, né? Agora, vamos lá. A lingueta dessa bota aqui, vou tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ela é fixa e ela é de couro, então ela é mais resistente, tá vendo? Ó, ela é couro e aqui ela é toda costurada. Então, quando você colocar o seu pé, o seu pé vai ficar bem preso aqui. Tá vendo? E se a água bater aqui, ela não vai entrar. Não vai entrar o que eu tô falando, se a água bater e foi embora, entendeu? Depois de muito tempo, a água batendo, 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 aí o couro pode realmente ceder e o seu pé vai molhar, tá? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri